Ai, vamos lá. Tomar que dessa vez, né? Que eu consiga ganhar mais lentamente. Olha lá! Olha quanto ponto eu ganho! Olha quanto ponto, mano! Olha quanto ponto eu ganho! Olha quanto ponto eu ganho! Só que eu arrasto que eu ganhei 12 mil pontos. Fica bem nossa! 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 Vai ficar todo mundo tá, corredado, não dá, mas já, cara, um minuto, ah não, vou trocar com a cidade, não é possível, vou trocar, não dá, não dá, com a Ribari não, não dá, impossível, ai meu tipo deus nesse jogo, caraca, mano, a Ribari é impossível, não dá, 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 desculpa, Ribari, tchau, vamos com a sua amiga, Yagyu, vamos. Nossa, tá ido de reação falando, meu Deus do céu, ah essa Toad narrando, ah, o line é uma maravilha, uma delícia, deixa qualquer homem feliz. Miago, será que você consegue, Yagyu? Bom que agora tá botando 60 FPS, apesar do vídeo não estar 60 FPS, é muito bom quando o vídeo não, não é o jogo, ah, não sei, não sei, não sei o que vai ser o bot dele, até que asco agora de apanhar, já que eu nem pego a Yagyu, é a Yagyu não é que nem a você não é o bot do que ir, não sei, não sei, não sei, não sei o que é, O que é isso? Isso aí tem como jogar um post-brief mais, né? Tem... Naka, é aqui? Parece que eu encontrei suas torneias e se acaba. Ah, Miyabi morreu. Perdeu os takes. A minha desvantagem é que eu não consigo mover a câmera, tá? Porque não tem como tirar a câmera no teclado, né? Pô, não procuramos, tipo, efetivo. Ai, não dá pra eu virar a câmera, né? Por causa do notebook. O que é melhor o controle na ACS-MA? E o Yagyu? Ah, Yagyu daí? Se eu não consigo, é aqui. Ah, foi razoável! Não é que nem uma riba ali da vida, mas foi boa a Yagyu. Parabéns, Yagyu. Olhando bem, Yagyu parece a Miku. Ah, mas a Yagyu é maravilhosa, né? Que perfeição de jogabilidade. Parabéns, Yagyu. E o dele? Ah, mas a Yagyu é maravilhosa, né? Ah, verdade. Que perfeição de jogabilidade. Parabéns, Yagyu. A Yagyu ganhou o meu top de jogabilidade. Por trás de quem? Da Hikagi, claro, com sua velocidade, é incrível. E a Ibari. É, é isso. Obrigado por ter visto o vídeo. Tchau.